Solanja Xande, eu adoro esse swing Adoro demais Esse swing quebradinho Cadê a mulherada de Palmeira dos Índios? Essa música é uma verdade muito grande A gente sofre tanto no relacionamento Que a gente aprende, né? A gente aprende a não se entregar mais Comigo o negócio, né, Xande? Xande, cadê você? Solanja Você vem baixo da resenha Sucesso do avião Quem sabe vai cantar comigo assim? Eu cansei de sofrer Eu não tô desiludida Só apenas cansei Abri minha cabeça e meu coração fechei A tua... Atualizei meu coração Eu, 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 eu Atualizei meu coração Eu só pego e fico Atualizei meu coração Segura o charo, mãe Segura o charo, mãe Vai, vai, vai Segura o barco Meu câncer de sofrer De me humilhar De correr atrás De quem não quer prestar Eu tô desiludida Só apenas cansei E abri minha cabeça e meu coração fechei Atualizei meu coração Eu quero compromisso Só pego Só pego Atualizei meu coração Eu quero compromisso Só pego e fico Eu quero compromisso Eu só pego e fico Atualizei meu coração Só pego e fico Só pego e fico O melhor forró do Brasil É meu perereca Câncer de sofrer De me humilhar De correr atrás De quem não quer prestar Eu tô desiludida Só apenas cansei Abri minha cabeça e meu coração Fechei Atualizei meu coração Eu quero compromisso Só pego Só pego Atualizei meu coração Eu quero compromisso Só pego e fico Atualizei meu coração Eu só pego e fico Atualizei meu coração Só pego e fico Eu só pego e fico Viva Viva Atualizei meu coração Eu quero compromisso Atualizei meu coração Eu quero compromisso Atualizei meu coração Eu só pego e fico Atualizei meu coração Atualizei meu coração Legenda por Sônia Ruberti